Ô Zé, tão falando na vila aí, que você tá dando consulta aí igual médico? Tô dando consulta não, eu tô é dando conselho. Ah, então tá bom, mas qual é o conselho que você tem pra mim aí, porque eu tô meio mar de saúde. É só você procurar uma árvore e vai urinar lá. Mas o que que tem a ver a urina com conselho, Zé, com árvore? Quando você fizer um negócio, você observa, se juntar formiga, diabetes, se secar rápido, muito sal, se tiver cheiro de carne, colesterol alto, se você esquecer de abrir a braguilha, é Alzheimer, se você não enxergar árvore, catarata, e se você não acertar árvore, é Parkinson. Agora, se você não sentir o cheiro, meu amigo, é Covid. Não é que você é bom mesmo, Zé? É.